Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou Washington Lisboa e mais notícias de Marcelo Rezende acaba de chegar para a gente aqui, onde ele desmente boatos sobre sua morte. Confessa o apresentador muito convicto, com sua bíblia na mão. Em meio aos boatos dando conta de que a saúde debilitada de Marcelo Rezende usou uma rede social para ressaltar que está muito bem. Em sua casa, firme na luta contra o câncer, no fígado e no pâncreas. Abre aspas, não tenha medo da morte. Quem tem Deus não tem medo de nada. Fecha aspas, rebateu o apresentador no vídeo publicado na internet. Abre aspas, não estou lendo nada. Minha leitura está aqui, pois essa leitura aqui, que vai me tirar de todo esse deserto que estou atravessando. Fecha aspas, discursou o apresentador mostrando a bíblia novamente. E ele continua, abre aspas, mas comentaram comigo que um site de notícias disse que eu estava morrendo. Olha bem para mim, para ver se eu estou morrendo. Primeiro, que eu não tenho medo da morte. Quem tem Deus não tem medo de nada. Portanto, eu estou bem. Atravessando todo o meu caminho da maneira que deve ser, mas guiado pelo Altíssimo. Pode ter certeza que eu e você vamos alcançar a vitória. Fecha aspas. Concluiu ele, tranquilizando de vez os seus fãs sobre essa grande dúvida. Vale lembrar que em maio, durante o programa Domingo Espetacular da TV Record, o apresentador do Cidade Alerta revelou que estava se tratando da doença. Semanas após o anúncio em rede nacional, o carioca disse que havia decidido fazer um retiro espiritual por meio de orações e leituras de textos sagrados. A todo momento, mensagens positivas foram veiculadas em seu canal online. Abre aspas. O importante é que eu estou aqui, orando firme e tenho certeza que já estou curado. Fecha aspas. Acrescentou ele num dos postes. Abre aspas. Só não fiz jejum por uma razão. Porque as drogas que me aplicaram mais pareciam que vão me matar do que me salvar. Fecha aspas. Concluiu ele na ocasião. Olha aí, galerinha. Mais uma informação importante para vocês sobre o estado de saúde de Marcelo Rezende. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Eu sou o Washington Lisboa. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.